Música A luta contra o genocídio da população negra aqui no Rio de Janeiro conta com o apoio do Juntos, coletivo nacional de estudantes que realiza nessa segunda-feira, 9 de setembro, aqui no auditório do CFCH no campus Praia Vermelha, um evento intitulado Ainda Assim Eu Me Levanto A temática do evento é negritude e genocídio e estão presentes alguns convidados especiais A violência sempre esteve como um ato imperativo para os corpos negros seja criminalizando a cultura como o samba, a capoeira ou a religião e hoje é na desculpa de uma guerra às drogas mas que na verdade é uma política de contenção de um grupo populacional que é o grupo que constitui a classe trabalhadora brasileira e a raça é uma tecnologia de exploração ela é uma tecnologia onde vai desumanizar e justificar uma exploração cada vez mais deplorável onde pode se fazer tudo com aquele corpo, pode se chicotear em pleno século 21 pode cortar a educação, pode não dar moradia, enfim, direitos civis básicos O alcance do evento mostra a oportunidade e a importância de se estabelecer um diálogo entre os coletivos de estudantes e a comunidade universitária por meio de discussões consideradas de extrema importância para a sociedade como é o caso do racismo Eu vejo esse espaço de uma abertura de voz, enfim, de um espaço de fala muito potente de mulheres pretas como fundamental para que a gente consiga marcar uma ruptura com o processo de construção política e de entendimento do que seja esse país, do que seja democracia A gente tem um setor, um núcleo de negritude no qual pessoas negras tiram pautas e teses do que é necessário, do que se precisa quais são as problemáticas A gente chama atos quando a gente vê que tem coisas ruins acontecendo e que causam problemas à sociedade, principalmente essas pessoas que já têm uma história muito pesada Você vê crescer coletivos de negritude na universidade, nas escolas, coletivos de mulheres também em vários espaços e essa classe dominante, fundamentalmente masculina e branca fica muito preocupada porque, como assim, vai que eles querem mudar tudo de uma vez, né? E isso vai prejudicar esse privilégio historicamente construído na base do nosso suor e na base do nosso choro